E depois que meus pais vieram, eles vieram morar ali na esquina da rua 4 Cabandeirantes. Ah, bem perto ali também. Tanto é que dali, eu ia no grupo ali, Pedro e Zé Neto, ali eu já apurava o muro, já caía dentro do departamento de Educação Física. Me criei ali, assim, o resto da criação foi ali. Quando meus pais vieram, lá da rua 5, que eu estava na casa daqueles Patrício lá, aí eu vim morar ali, na rua 4, com a esquina da Bandeirantes. E dali, negócio da escola profissional, em vez de eu descer na Bandeirantes e ir lá na 3, na rua 4, ali no fundo do grupo, Pedro e Zé Neto, eu já apurava ali no departamento. Eu já pudei aquele muro também. É, o muro é para o muro, vai ter. E naquela época, né, o motorzão novo. Foi uma vez, mas não lembro, porque diz que quem estuda lá tem que pular o muro. E eu fiz dois cursos lá, e eles falavam, ele disse, eu não acredito, que de jeito que você, você nunca pulou o muro lá, não. Foi até uma festa, todo mundo esperando pular o muro, né. Então, e eu, na época, nossa, motor novo, e fazia exercício, eu me pulava o fundo do grupo ali, já ali no departamento ali, e no pulo, sabe. Mas pulava o muro ali para ir fazer educação física, para ajudar? Para ir na educação física, para cair no departamento já. Porque na escola, então, a gente ia bonitinho, claro, e tal, pela avenida Bandeirantes, ia lá no Pedro do Zé Neto. Ah, fez uma escola profissional. Ah, que legal.